Oito pinguins de Magalhães, veja só né, foram devolvidos ao Habitat Natural nessa terça-feira aqui na capital. Outros dez pinguins continuam, é verdade, em tratamento, mas logo logo também voltam para a natureza. Veja como foi. A soltura dos pinguins foi feita na praia do Moçambique aqui em Florianópolis. Eles foram reabilitados pela Associação R3 Animal através do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos. Dez alunos da APAI acompanharam a soltura. Quatro deles são autistas e seis possuem deficiência intelectual, trazendo uma experiência marcante para as crianças que nunca haviam tido contato com esses animais. Essa é a quarta soltura de pinguins de Magalhães na temporada, totalizando 64 animais.